Olha ela com os cabelos tudo rebelde, gente! Ai, eu adorei esse cabelinho, eu sei que não tá muito bem executado, mas enfim, esse canal não é sobre cabelos, talvez possa vir a ser um dia, tô pensando em fazer um vídeo de penteados pra cabelos curtos, então já comenta aqui. Vamos voltar ao foco, Jéssica? Hoje eu vou falar dos meus produtos esquecidos gringos. Gente, tem gente que deve tá achando assim, é o sacrilégio. Nessa guria tem um monte de produto, produto gringo parado ali na gaveta, pois essa guria tem. Essa guria nem é guria, mas ela tem. E hoje eu vou botar eles pra jogo. Eu quero fazer um vídeo sem cortes, mas eu ainda tô me recuperando de uma gripe, então pode ser que escape uma fungadinha aqui ou uma fungadinha ali, tá bom? Eu já peço a compreensão do meu público maravilhoso. Bora começar! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, bora fazer uma maquiagem com produtinhos esquecidos. Vou tentar te explicar por que que eles estão esquecidos neste meio tempo. Bom, a explicação lógica e padrão é que eu tenho muito produto. Sempre que chega aqui eu quero logo testar pra vocês, colocar em uso, enfim, e aí os produtos... A maioria aqui que tá esquecido são produtos que não são lançamentos, né? Já foram lançados há bastante tempo e aí vão ficando pra trás. É triste, mas é isso aí. Olha, tem o... Vou começar por um olhinho. Ah, não! Antes de eu começar pelo olhinho, eu vou te mostrar os pincéis. Estão aí na tela os pincéis que eu possa vir a usar hoje. Então, tu já prepara o print, que eu sei que vocês gostaram desse detalhe. Bora agora sim começar! Vou iniciar. Eu vou usar uma base que é bem mate, bem seca. Por isso que ela tá... Já tô te contando aqui que é por isso que ela tá esquecida. Então, eu vou iniciar a hidratação do meu rosto com um olhinho. Esse óleo aqui é da Nux. Nuxi! É uma marca francesa. Eu comprei há um tempão. Ele é um óleo. Gente, eu tinha que usar, né? Ele tem o intuito de ser usado no rosto, no corpo e no cabelo. Uma vez que eu usar no rosto e no corpo, acabou, né? E no cabelo. Eu usar uma vez pra tudo foi esse óleo. Mas é... Tá aqui. É lindinho. Eu vou pegar um pouquinho na mão. Ai, um pouquinho. Eu peguei um montão. Pra vocês verem. Não vai dar pra ver. Ai! Deixa eu tentar te mostrar. Não! Não vai dar! Ai, meu Deus! Eu queria fazer um vídeo sem cortes. Isso já tá sendo um desastre. Pera! Eu vou aplicar assim, ó. Deixa eu ser. Ó. Acho que vocês conseguem ver aqui. Deixa eu desligar minha luz. Ó. Ele é bem douradinho. Bem lindão. Eu peguei demais. Sim. Deixa eu cair um pouco na minha plaquinha. De repente eu já misturo com a base e aí nós vamos. Pegando aqui com o pincel. Gente, tô toda atrapalhada. Pra espalhar aqui no rosto. Vocês sabem que a minha pele é uma pele normal. Então, a questão da oleosidade é mais controlada. Se a minha pele fosse oleosa, por mais que eu sei que a gente tem que hidratar mesmo quando a pele é oleosa, existem hidratantes específicos, né? E sim, dá pra usar olhinho pra hidratar uma pele oleosa. Não tem problema. Desde que a quantidade também não seja esse exagero que eu apliquei em mim. Então, como a minha pele aceita e a base vai ser super seca... Tudo bem. Existe essa matemática, né? Que até tem no meu curso. Ai, eu fiz uma aula tão legal sobre toda essa matemática de texturas. Qual é... Eu não ia fazer esse jabata, mas já aproveitando. Qual é o resultado que tu quer de acordo com o tipo de pele que tu tem, os produtos que tu quer usar, o que que tu usar. Eu quero um primer mais seco pra usar uma base mais hidratante, mas a hidratação da minha pele vai ser tal, porque o meu tipo de pele é tal. Toda essa matemática é uma aula bem legal que tem lá. Enfim, hidratada estou, até demais confesso. Agora eu vou pras bases. A base que eu tô falando, óbvio, que é a Estúdio Fix da MAC. Eu misturei duas cores aqui. Tenho a NC40 e a NC25. Porque eu achei que a minha cor era a 25, mas a 25 tá ficando bem clara pra mim. Então, eu peguei a 40 pra misturar. Já tinha posto aqui, ó... Tem bem mais da 40 do que da 25. E aqui ficou o olhinho. Então, eu vou fazer esse trelelê. Vou juntar o olhinho nas bases. Bem feliz. E... Ai, daí sim, né, gente? Daí sim, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar e talvez fique até um pouco escuro, porque eu exagerei na NC40. Tudo bem, ó. Vou dar essa primeira espalhadinha. Com este pincel. Ai, olha como tá oxidando! Oxidando não, né? Tá mudando a cor aqui nesse momento. Porque oxidar é quando ela muda depois. Nossa! Vou ter que jogar um corretivo. Claro que depois pra dar uma consertada. Olha! Não sei se dá pra ver aí, Maqui. Dá pra ver? Tô laranja. Pera. Não, 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 não. NC... 25. Vou pegar mais aqui. Eu já tinha deixado separado, porque a intenção não era... Esse barulho. Mas tudo bem. Eu sempre reclamo da base. E daí eu sempre tenho comentários aqui. Mas, Jéssica, a Maqui já lançou um pump pra fazer isso. Eu sei, gente, mas eu não tenho pump e às vezes é bom reclamar, né? Tá, então tá. Ó, vou pegar só dela. Só da 25. Ó, pra tentar dar uma salvada. Meu Deus! Olhando uma do lado da outra, não parece que é, ó, que é a 40, que essa aqui vai ser tão mais escura. Bom... Vamos lá, né? Como eu não tinha nenhum produtinho esquecido de sobrancelhas gringas... Sobrancelhas gringas, não. Produto gringo pra correção de sobrancelhas, eu já usei um no início. Antes de começar a gravar, porque eu só tenho aquele da Maqui e eu sempre uso ele. Então, assim, não é esquecido, né? Sempre é lembrado. Eu quero saber, neste vídeo, tava aqui pensando. Quando a gente tem um produto só da categoria, óbvio que sempre vai ser ele usado, né? Aí veio essa questão na minha cabeça e eu quero que vocês respondam aqui. Qual é o produto que, não importa a quantidade que vocês tenham, vocês sempre compram mais? Tipo, ah, batom pra ter várias cores, blush, iluminador, base... Contem pra mim. Eu tenho um fetiche pro corretivo, porque é o que mais me incomoda no rosto, a minha olheira, né? E a diferença da coloração, assim, que pode ser corrigido com base ou com corretivo. Então, assim, eu amo receber corretivo, comprar, sei lá, testar. Corretivo é um produto que me... Me desestabeleza. Pronto, eu acho que consegui consertar um pouquinho. A questão da coloração aqui. Olha como essa pele tá iluminada, bonita! É isso, gente, é isso. Base extremamente seca, tem como usar. Eu tô falando pra mim também isso, né? Não precisa deixar na gaveta, porque dá pra usar assim. Esse corretivo, que é um dos mais famosos da MAC, que eu nem sei se ainda existe, eu acho que sim. Pro Longwear Concealer. Ele é o amado de muitas pessoas, mas no meu caso, eu não amo tanto ele, porque eu não vejo ele sendo tão efetivo assim. Hoje, cadê meu pincel? Eu vou aplicar com o pincel meu amorzinho, que ajuda aqui na pigmentação, justamente pra tentar ter um resultado melhor com esse corretivo. E quem sabe, assim, usar ele bem feliz. Porque eu uso ele e logo fico um pouco triste, porque ele não dá conta 100% da olheira. Nenhum dá, né? Mas é que se é caro, a gente tem essa expectativa, né? Quando o produto é caro, ele tem que ser muito bom e tem que fazer tudo que a gente quer que ele faça. Faça ir na casa, ir no mercado, fazer as coisas. Olha, olha. Vou dar uma iluminadinha aqui, porque ele também é o NC25. Quem tu é, meu amor? É, NC25. E aí também dá essa iluminada. Eu até separei um outro corretivo pra ser o iluminador oficial, porque é o único corretivo da NARS que eu tenho e ele é bem clarinho. Eu vou dar um jeito de encaixar ele aqui nesse vídeo. Porque ele é esquecido por isso. Um fator é porque ele é pititico, ó. Aí ele se perde no meio das maquiagens. E o outro fator é que ele é bem claro, ele é da cor Custard. Medium, Medium One, Medium One, Medium One, Medium One, Medium One. Ah! Custard. Eu sei que os corretivos da NARS são mais conhecidos, assim, pelo nominho, né? Do que pela cor. Olha, assim tá tri, porque tá refletindo luz. Eu não vejo nada de olheira aqui. Eu peguei bem leve aqui no momento de esfumar, porque justamente pra deixar ele mais denso ali. Só que, assim, eu tenho um hábito de, antes de usar o corretivo, não, o pó, pra ser lá, vem dando mais uma sentadinha até pra tirar qualquer linha que fique ali. Daí, nesse momento, eu uso esponja. E aí, o cobertivo perde a corretura. O corretivo perde a cobertura. Vou tentar fazer essa etapa com esse hoje, sei lá se eu vou lembrar. Enfim, vamos seguir. Olha, olha os pititicos que eu tenho pra usar agora. Temos uma base, uma amostrinha, né? Um negocinho tamanho do nada. Da base Born This Way, que é maravilhosa. Cor Chai. Aí, não, olha isso, gente. Até o... Esses mini, né? Quem é que é apaixonado por mini aí também, que eu quero saber, me conta. Por que que mini pega tanta gente, né? Eu não sei. Eu sei que eu fico bem emocionada com o mini. Ó, tenho ele aqui na plaquinha. Vou já dar uma misturada, assim, no pincel. Uma distribuída por todas as cerdas, ó. Pra ficar mais fácil. Aí, eu tô com medo que seja muito... Escuro. Acho que não. Como é base também, né? A tendência é... Que não seja tão pigmentada quanto o corretivo. Não sei. É isso, eu tô... Eu quase não uso. E aí, eu não tenho mais referência. Eu não me lembro como é que se comporta. Quando a gente usa bastante um produto. A gente sabe. Ah, esse aqui é mais pigmentado. Vou pegar menos. Esse aqui, né? A gente tem a experiência. E esse eu não lembro. Mas, ó, tá indo. Ai, eu preciso tirar uma foto de capa nesse momento. Que tá bem bizarro, né? Me dá uma licença e eu já volto. Gente, gente, gente. Meu Deus. Tá. Tô terminando de esfumar aqui. Eu acho que eu exagerei na quantidade de produto. Vou fazer o seguinte. Vou pegar minha esponjinha. Pra dar aquela sentadinha de esponjinha mesmo. Porque realmente eu ia fazer com o pincel, mas tá com muito produto ali. Eu vou precisar usar o corretivo pra iluminar, mas principalmente, ó, vou usar o custard, então. Daquele jeito, né? Pra usar o dores da mão, porque a pobre da plaquinha já tá toda utilizada. Eu tô achando que essa testa daí ficou demais. O contorno se invadiu aqui. Se invadiu, não. Invadiu o espaço. O centro do rosto aqui também. Vamos tentar corrigir, né, gente? É isso. Ai, fiquei tão feliz no último vídeo. Eu perguntei se vocês já tinham parado com aquela história de arrancar a maquiagem toda quando tá dando errado e aprender a consertar de fato, né? Ai, deu ruim aqui. Ah, lembrei da Jéssica, daquela dica, daquele truque que ela ensinou e eu consegui corrigir. Ai, fiquei tão feliz, gente, porque, ai, é uma frustração, né? Tirar a maquiagem, arrancar a maquiagem do rosto pra fazer de novo. É uma perda de tempo de produto. E é uma frustração mesmo. Esse sentimento não é legal, né? Ah, então eu fiquei bem feliz, bem orgulhosa. Tá. Eu ainda tô me achando meio... Meio... Escura. Não sei se pra você está passando isso. Pra mim tá um pouco... Enfim, deixa eu dar uma esfumada melhor aqui da papadinha. Ela vai embora essa pavada, ela vai embora. Tô de dieta, gente. Compartilhando algumas coisas lá nos stories do Instagram. Porque o meu conteúdo não vai virar conteúdo fit, né? Não, não, é de beleza. Mas é a vida, né? E como está tomando grande parte da minha vida nesse período de adaptação que eu tô. Então eu tô compartilhando lá com vocês. Agora a gente tem... Oi, tchucu, tchucu, tchucu aqui. Que é da Benefit. O Flora Tint. Ele é pro lábio e pro rosto, né? Então é tipo um balmezinho, tinte. É uma cor linda, 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 linda. Olha. Linda. Não me lembro também como é que ele performa. Então eu apliquei um pouquinho aqui. que eu quero usar na puxofrinha ai esses produtos acabam ficando de escanteio, por quê? porque é um líquido, tem que aplicar em algum lugar não gosto de aplicar direto então assim, é muito mais fácil pegar um blush pronto ali num pão passar o pincel e vir pro rosto do que fazer dessa forma, né? deixa eu ver o que aconteceu, já volto ele tá possuído porque ele acha que a rua é dele aí se para um carro aqui na frente ele acha que é entrega e ele fica olha a chora dele, tá brabo olha, vem cá vem cá, vem na mãe vem aqui vem, deixa eu ver não, vem cá, vem cá Oliver vem na mãe, vem, vem oi amor, a irmã não aparece oi amor, não é pra ficar é tão brabo é é maquiagem, não pode não ver é só um carro vem, fica brabo assim meu amor tá, agora deita aí um pouquinho voltamos voltamos eu tô eu adorei esse efeito adorei gente, fica super natural assim, aquele robôzinho, né? nossa, eu vou ter que botar isso aqui aqui vou deixar aqui pra eu enxergar porque ele é pequenino eu ocupo espaço amei, amei, amei ai, agora não, agora não eu vou usar o iluminador antes eu ia dizer agora o medo é hora do pó não vou usar o iluminador antes ai, eu tenho esse trio que é tão lindo Damanizer Sisters da Debalm é véio, gente isso aqui é véio olha é muito maravilhoso e aí eu vou fazer o seguinte vou dar uma misturadinha aqui nesses dois tons que são os mais clarinhos e entro esses aqui tem aquela textura topíssima pra gente fazer a selagem do rosto todo se quiser com esse glow mas como eu consegui deixar a base maravilhosa também viu? às vezes é só questão da gente perder a preguiça porque a gente quer tudo pronto, né? a gente perde a preguiça mistura do jeito certo dá tudo certo dá pra botar pra jogo essas bases da MAC aí, ó facilmente misturando com o olhinho eu até tinha pego aqui um produto que também é o Duraline quem lembra? da Inglot da Inglow quem lembra desse produtinho? ele transforma a maquiagem em a prova d'água, né? mas naquela época sei lá uns oito anos atrás sete anos atrás só tinha ele praticamente, né? e era caro e aí a gente usava com o com o delineador também ai nostálgico, né? quem viveu esse período quem já acompanhava as bogleiras nesse período? aí como tem ah, eu não peguei peguei não, eu ia dizer meu Deus alguém me dá um help eu ia dizer não peguei contorno eu tô toda contornada mas eu não peguei contorno em pó então eu vou aproveitar que tem um bronzer aqui e dar uma aplicadinha só porque eu tô com vontade só meu Deus eu tô brilhando mais que a árvore de Natal meu Deus ai falando em árvore de Natal me lembrei de uma coisa mas eu não posso dar spoiler do que é só que tu tem que me seguir no Instagram só isso ai, vai acontecer um negócio tão legal mas é lá no Instagram que vai acontecer que eu vou mostrar vai lá me seguir se não me seguir ainda pra acompanhar ai, tá já deixou o like nesse vídeo? olha que salvada que eu dei na base da Mac pra tu pra tu que acha ela muito mate mereço né meu amor mereço olha o comentário que eu recebi de uma pessoa que chegou eu recebo vários assim mas esse assim me pegou numa hora do dia que eu tava tão triste eu fiquei tão feliz tá ai na tela obrigada meu amor eu não sei se ela já era inscrita aqui pelo comentário parece que foi assim o primeiro que ela deixou num vídeo né fiquei bem feliz obrigada nossa eu preciso de vocês meu amor pra conseguir seguir feliz aqui tá, ó momentos de tensão corretivo olha como é que ficou pera um zoom aqui que eu acho que eu desunzei zoom das amigas vídeo sem edição com edição é isso zoom das amigas pra mostrar como ficou não ficou a coisa mais linda do mundo né e ai tô aqui pensando eu vou acho que pegar mais um pouquinho de corretivo de novo só uma gotinha pegar aqui com a esponjinha mesmo tentar gente já fica de dica pra vocês ele vai dar mais uma coberturinha e ai eu já selo logo em seguida como ele é claro ele vai me ajudar um pouquinho mais nessa questão da iluminação do centro do rosto mas ai a gente já vem com pó Fenty Beauty não uso tanto porque eu não acho ele tão maravilhoso assim aplicado com esponja que é o jeito que eu gosto então vou ter que aplicar com um pincel de qualquer forma eu peguei falei e voou de qualquer forma eu peguei um pincel que aplica bem né então tem que dar uma batida boa e vamos lá né aplicar só de um lado pra gente ver o efeito que apagar a luz dá olha apaga bem apaga bem a luz não matifica né tira o brilho beleza não é que sugou a luz assim existente ali não eu vejo um nadinha aqui de olheira mas eu sempre vejo né gente quando é que eu consegui corrigir 100% do meu olheiro nesse canal na minha vida nunca nunca é muito difícil então é sobre esse pó aqui ele é extremamente seco ele é bem fininho né tu viu que quando eu falo não sei se tu viu mas quando eu falei ele foi assim ele é ele segura bem a oleosidade assim ele tem isso muito a favor dele só que pra fazer baking nossa ele deixa a pele o deserto do saara então baking eu não recomendo mas essa selagem assim com pincel mais de boa aí ele vai bem tem isso né tem muito isso a gente entender pra que que serve as características do produto pra poder fazer bom uso dele né só não achar que é ruim porque era o que eu achava por muito tempo por isso que eu deixo ele mais de escanteio eu tenho que me adaptar ao produto ele não ele não veio pronto do jeito que eu achei não não é pronto ele não veio do jeito que eu achei que ele era eu achei que dava pra fazer um belo de um baking porque ele é fino e tal mas não a formulação dele acaba deixando ele bem seco e aí pra quem mora em lugares muito quentes quem tem pele muito oleosa acaba sendo uma boa pedida né olha sempre que eu selo desse jeito eu tenho essa questão parece que eu selei pouco demais e aí parece que o corretivo e tudo que tem aqui embaixo já começa a se mexer por isso que eu gosto de selar com esponjinha tentando dar uma salvada a mais aqui e tem outra né gente o tempo vai passando e a gente não tá ficando mais chofe então as linhas estão aqui se multiplicando nesta face bruma que eu nunca lembro não eu lembro até mas não lembro tanto quanto a da MAC quando se trata de gringos né vou ter que apelar pra uma xiglema aqui porque eu não tenho nenhuma outra bruma chique e glamourosa que pra usar então é xiglema ela é bem boa na questão da fixação ela é bem fixadora eu acho tão bonitinha essa embalagem dela pra levar pra viagem e tal é mais compacta né isso é legal mas ela é uma boa bruma pros olhos eu tenho uma paleta que é muito significativa pra mim eu comprei por indicação da Jugóis foi a primeira paleta cara que eu comprei e é a primeira paleta que eu usei neste canal o primeiro vídeo do canal tem ela se vocês nunca foram nunca viram é um arrume-se comigo hoje eu cheguei ousada gravando em tudo que é lugar e eu usei essa paleta eu amo ela eu adoro esse esse fator divertido que ela tem né com as tarjas ali na frente do corpinho do povo ela é da Debalme é de extrema qualidade ela é muito boa mesmo e eu vou usar fazer uma maquiagem em tons rosados alaranjados que eu amo essa combinação então vamos começar aqui com este tonzinho que é o Bodalicious peraí deixa eu só dar aquele trelele aqui na pálpebra que nem nem viu muito base corretivo tá bem unadinho aplicado tá bora então vou aplicar esse laranja mais aqui no meio mas é diferente hoje estrela mais no meio e aí sobe porque daí ele também já vai ser o nosso tom de desenchar a pálpebra é muito bonito é um terracota assim lindo vamos tá agora pro início do olho eu vou pegar ai vou pegar a cor buff porque ela tem é um begezinho que tem um brilho rosado ela é linda ó fica meio que um coral assim quando aplica dependendo como bate a luz fica bem linda tá e aí com o dedinho vou na Brainiac que é esse rosado essas texturas também são muito boas é aquele cintilante que não é o brilho que chega primeiro sabe é um cintilante mais elegante mais chiquitoso tá aí de pontinho de luz deixa eu achar um pincel aqui não esse aqui tá com tá com sujeira escura daí não dá ele faz assim mesmo aí vou usar a cor babe a gente dá aquela alumiada que olha dá dá diferença né abre o olhar ai eu amo vou usar um pouquinho aqui também aí tô vendo tô ouvindo se aproximar algum caminhão de com propagandas assim na cidade de vocês também passa tipo ah o caminhão do ovo deve passar né gente a gente não deve ser tão diferente assim de uma cidade pra outra aí agora eu vou usar essa cor aqui que é a bootylicious tem a bora lixious e a bootylicious é tudo delixious aqui nessa baleta só que eu acho deixa eu ver se com ah lá vai eu tava em dúvida se ela ia se a cor ia aparecer aqui porque eu tô usando um pincelzinho né e é uma sombra cintilante mas é que é a qualidade né tá eu vou desligar e já volto porque esse caminhão aí vai me atrapalhar já adiantei um olhinho aqui enquanto passava o caminhão olha só aqui já fiz vou fazer nesse temos a sombra brave que é um tom de berinjela bem lindo pra fazer aquele esfumadinho aquele esfumadinho que parece que lembra que dá a intenção de um delineado que eu sou bem fã dele porque daí a gente não precisa ficar perdendo tempo num delineado e cuidando muito metodicamente se não ficou maior que o outro ai sabe mais prático mais mais livre mais descompromissado porque a gente já tem tanta coisa na vida né ficar se preocupando com o delineado ó ai vou pegar ah não não era essa era essa essa aqui que eu usei que é um tom de rosa ele é bem acetinado assim não chega a ser opaco ai aqui mais no finalzinho do olho gente aprendam desculpa quando a gente tem linhas esse esfumadinho aqui é bem bem legal de fazer porque ele ele dá uma bela escondida sabe e aí mais pro iniciozinho do olho eu vou nesse tom terracota que foi o que eu comecei acaba sendo uma maquiagem colorida pensa tem coral tem rosa tem o alaranjado tem o arrocheado mas olhando assim não é aquela coisa que tu olha ó é maquiagem colorida gritando assim não né eu acho uma maquiagem colorida bem bem dia a dia assim bem usável enfim claro que essa é a minha opinião né meu amor tu pode ter a tua e tá tudo bem já comentou aqui abaixo comente deixe o seu amor essa eu não fiz peraí peraí e te inscreve no canal essa eu não fiz o pontinho de luz ainda então a baby vem cá mais um pouquinho e o comecinho aqui também ó eu achei bonita temos aí uma máscara de cílios que gente eu esqueço que ela existe olha também é pequenininha né difícil de achar é a da Nars a Climax eu acho que é a mais famosa né aí o que eu fico bem desculpa bem chocada é assim ó olha o tamanico dela aí quando a gente tira nasce um baita de um aplicador que é o aplicador original né nesse tamanhinho de máscara de cílios mini eu adoro eu acho ai mini mini tem meu coração e essa máscara é boa gente ela tá numa consistência ótima claro que é aquela questão de duas camadas né com duas camadas vai ficar melhor ainda mas é uma máscara boa eu tenho que achar ela eu tenho que catar ela pra usar ai tô feliz de ter usado esses produtos hoje pra ter dado por ter dado um carinho pra eles assim porque eles merecem são produtos bons foram bons meninos me conta se essa maquiagem ela tá colorida demais pro teu gosto ou pode ser um entre aspas né um neutro mais animado assim porque não são cores muito gritantes né se tu te animou ai de dar uma chance pra tuas maquiagens um pouquinho mais alegres coloridas depois deste tutorial agora meu amor temos outro produtinho de NARS aqui que é um Velvet Matte Lip Pencil o que que acontece é um lápis mas é um lápis mais chubizinho mais fofinho assim né olha o tamanho ali da ponta então ele já é um lápis barbatom isso é muito legal só que eu acabo esquecendo dele porque eu acho ele ele é muito levinho na pigmentação não sei aí ele vai ficando de lado sabe mas é um produtão prático ele dá esse esse aspecto assim de maquiagem coreaninha ele só dá uma corzinha no lábio ele é super confortável ele é lindo eu tenho duas cores inclusive e acabo deixando de lado esses vídeos assim eu gosto muito de fazer de esquecidos porque eu vou me lembrando das potencialidades mesmo dos produtos que eu tenho e eu espero que eu também esteja te incentivando aí a de repente olhar com um pouco mais de amor e carinho pras coisas que tu já tem claro que o meu trabalho como influenciador é te influenciar comprar né mas gente eu tô contigo entendeu meu amor às vezes a gente não tá podendo então é legal a gente olhar pras coisas que a gente já tem aqueles produtos desejo que a gente já conquistou e dar mais amor pra eles né olha ele não não tem uma pigmentação assim ele é mais translúcido sabe e qual é o problema nenhum vai ficar bonito igual eu adoro que eu sou a pessoa que tá aplicando batom e quer falar junto né nossa ó levinho confortabilíssimo parece que eu não tô usando nada tem vantagem no produtinho e aí pra finalizar um gloss da KVD na cor magnolia 60 foi o meu primeiro gloss marrom ele é lindo eu vou tentar usar assim não tanto porque ele é pigmentado tentar dar uma esfumadinha assim nele eu inclusive acho que a cor só do botão tava mais combinando com a maquiagem mas enfim né queria te mostrar todos os meus esquecidinhos esse é lindo não posso esquecer dele a pigmentação dele quer tomar conta eu tô tentando frear ela um pouquinho mas é isso meu amor temos a nossa maquiagem com esquecidos gringos eu quero que tu te atente a esse antes e depois pra ver realmente o poder que a maquiagem tem e se com essas imagens eu não te convenci a me seguir acompanhar meu trabalho se inscrever no canal eu não sei mais não sei mais tô te esperando tá vem fazer parte da nossa família vem fazer parte também da nossa família dos membros sim porque a gente tem vídeos extras ao longo do mês pra pra esses queridos que apoiam ainda mais o meu trabalho eu fico cada vez mais grata de ver essa essa família crescendo é tão legal eu tô bem feliz com esse projeto e é isso meu amor um super beijo até o próximo tchau tchau tchau